A sentença era uma mulher que não tinha, senhores jurados, os princípios que nós conservamos preferiu abandoná-los, preferiu abandoná-los, foi uma opção, infeliz, depois, sim, ele tinha o direito de matar, não, não sustentamos o direito de matar, não suponho ninguém que tem o direito de explicar, de compreender um gesto de desespero, uma explosão incontida de um homem ofendido na sua dignidade, que iria ser livre, libertina, depravada, tinha jurado, desgraçadamente, fez uma opção, fez uma escolha, veio para o Rio de Janeiro, eu pergunto a senhora do Conselho, não sei se são mães, mas abandonariam uma criança, três crianças, uma pequenina de quatro anos, para vir, para aquela vida, tem aqui um promotor, que dá um parecer também aqui, quando ela pede para a Europa, que faz as mais cantentes críticas ao seu comportamento. Então, este explorador, este marcou, este sugador de dinheiro, este homem, botou 68 mil cruzeiros para o seu modelo também, botou. Exato. Em 800 depositados por ela. Então, o senhor jurado, ele não sabe, também não tem prova de fazer o jurado jurado jurado. Claro, mas não é conta dela. Não, não conta do senhor jurador, conjunta, ela conta conjunta. E quando ele depustou, não era conjunta não, quando ele depustou, era só dela, era só dela. Portanto, ele deu o dinheiro a ela, ele deu o dinheiro a ela, é que ele declara a evidência, é acusar a qualquer preço, senhor jurado, porque negar a evidência, é negar a evidência, senhores jurados, nunca imaginei que negar a evidência, você é capaz de negar o sol, tentar tapar o sol para perder, não é possível, não é possível. Não é possível. Se está escrito, se está escrito, não, não está, não vale, não vale. Ele depustou, não, então fica-se a fazer uma manobra diversionista, dizendo que ela depustou mais. E daí? E daí? E daí? E daí? E daí? E daí? Ele não trabalhou um dia? Um dia, o meu campeão? Um dia! O meu campeão? Eu peço a vocês, senhoras e senhores, que me falam essa palavra. Os meus colegas tiveram a gentileza e me colocaram porque era um dia para mim, último da minha carreira, então me proporcionaram, me proporcionaram e esperamos que não. Se vossa excelência cometer um crime, eu vou defender vossa excelência. Pode estar certo, graças a Deus. É a única vez que vá fazer isso. Se você quiser me levar e me pôr na outra vez, faça isso. Então, aí eu vou defender o colega como o filho do meu velho mestre Laristo. E estarei. O meu mestre, durante cinco anos, disse isso. Se despediu do júri e disse ao meu último júri. Durante cinco anos. Eu peço as partes que se controlam. Eu peço as partes. Nós aceitamos. Nós aceitamos. Nós aceitamos. Respeito. Eu exijo. Eu também, doutor. Eu exijo respeito. Eu também exijo, doutor. A justiça pública exige. Eu exijo respeito. Eu também, doutor. Eu quero. E pronto, está acabado. Eu exijo. Qual a palavra desejo? Não será a teatralidade de uma acusação de última hora. Nem a mesma senha que foi posta tentando impressionar o júri. Com um discurso inocupado que se levará à cadeia um homem desgraçado e infeliz que devem a suprema infelicidade de conhecer na vida. E dejo o que disse. Não desejo para nossos filhos nem para meus filhos que isso suceda. Jurados, vejam bem o que se disse com aquela ênfase. Com aquela voz postentosa herança de seu pai. E essas empregadas respeitáveis que vieram para os altos capresteados por uma silva brasão para inflamar o véu. Não se disse ao júri que fazem parte dos montéis da marra da Tijuca. Jurados, procurei cumprir o meu dever. de velho. De fato, foi um risco que eu assumi. Contra a vontade da minha partida, que está toda presente, que eu saio realmente nesta segunda, pedindo-me dar, esperando que o júri, senhor jurado que ainda não só não me domine. Jurados, julgai. Eu confio na vossa consciência. Eu confio na vossa justiça. Eu sempre confiei no tribunal do júri do meu país. E hoje, esse, o meu país, no júri, está representado pelos jurados da cidade de Cabo Sul. Absorvem os braços e terem respeito à justiça. Aplausos Aplausos Aplausos